Eu me chamo Ana Cristina e sou voluntária aqui do Águas de Aruanda. E o Minuto da Erva de hoje, a curiosidade que a gente traz para vocês, que a gente sempre segrega em algumas linhas, hoje a gente vai trazer a questão do orientando. Orientando de alguma forma. Orientando em que? Não deixe faltar na sua casa. Nós noscada e pichurim. Algumas pessoas chamam pichilim, o nome mais popular. Mas o nome dele também é conhecido como pichurim. Tem outro nome também que eu não me recordo o nome. Outra terminologia. Então são duas sementes super importantes. Particularmente, eu não deixo faltar em casa, sempre na geladeira. E vamos ver por que é tão interessante e tão importante a gente ter isso em casa para usar como chá. O chá dessas duas sementes em conjunto proporciona inúmeros benefícios, sendo indicado com destaque nos seguintes tratamentos. Enxaqueca, cólica espasmótica, diarreia e flatulência e dispepsia ou indigestão. Azia, má digestão, mal-estar. Olha, é um dos remédios que eu indico, que eu oriento e que, como eu disse, na minha casa não falta. Então, nós buscada e pichurim é sempre bem-vindo. E se vocês puderem dispor, nunca deixem de ter, certo? E a nós buscada é muito utilizada, né? Da parte de alimento, da culinária. Mas, como chá, eu acho assim um dos mais completos. Além disso aqui, tem outras propriedades. Muita gente usa como tônico capilates, que é muito bom para queda de cabelo. É muito bom para pele. Mas a gente trouxe aqui o que eu acho assim, como diz a história, o carro-chefe desses dois. É justamente nessa área do trato digestivo. E chama atenção porque não pode ser consumido por mulheres grávidas, lactantes e nem por crianças menores de dois anos. Então, é orientado que não faça uso. Como tudo que for em excesso, faz mal. Até água, se você tomar demais, se afoga. Então, com o cuidado, com o devido bom senso da utilização de qualquer chá que tem um princípio ativo, você tem também que ter o cuidado na quantidade e a quem empregar determinados tipos. Não é porque é natural que pode ser consumido à vontade. Num determinado menu da Eva, a gente já tratou disso aqui. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Obrigada. E usem um chá de nóis muscado e pichurinho.